Museu da Inconfidência Lugar de história, Praça Tiradentes, Ouro Preto, Minas Gerais Durante a ideia de criação do Museu da Inconfidência surgiu com a chegada das ossadas de alguns dos Inconfidentes falecidos no degredo, transferidas da África para o Brasil em 1936, por determinação do presidente Getúlio Vargas em 1937, a construção da Penitenciária Estadual no município de Neves, Minas Gerais esvaziou o edifício da casa de câmara e cadeia e o prédio recém-desocupado foi restaurado e adaptado para abrigar os restos mortais de alguns dos Inconfidentes Assim, o ponto de partida da organização do Museu foi a inauguração em 1942 do Panteão dos Inconfidentes entendido como um verdadeiro altar da pátria lugar de memória, lugar de memória, ponto de referência O edifício revela um estilo clássico que sobrepõe a elementos barrocos e rococós Bem, esse museu é composto de 16 salas e seu acervo é composto de aproximadamente 4.500 objetos Porém, gostaria de destacar alguns detalhes em sua parte externa situada nos quatro cantos da platibanda referindo as quatro virtudes cardeais que pouco ouvimos na explicação Claro, antes mesmo de iniciar a visitação interna desse museu Estátuas das virtudes de autoria atribuída a Antônio José da Silva Guimarães Vamos então à explicação iconográfica pois são importantes pelas suas posições de destaques estrategicamente planejadas As virtudes cardeais são assim chamadas devido ao seu significado da palavra cardeal que vem de gozo ou dobradiça Assim dando a entender que são as virtudes principais das quais derivam tantas outras As virtudes cardeais são um número em número de quatro Prudência, justiça, fortaleza e temperança Prudência Prudência Colocada à esquerda da parte central está representada por uma donzela segurando uma serpente Simboliza a qualidade de quem age com cautela E precaução Para ser prudente deve-se especular E por isso é natural que essa virtude segure também o espelho Símbolo da verdade e sinceridade Instrumento divinizatório Capaz de revelar a verdade Para que não haja erros nas decisões Justiça Instalada à direita da parte frontal da edificação Está representada com seus atributos tradicionais Uma donzela segurando uma balança A espada Na configuração tradicional A justiça tem olhos vendados Mas esse detalhe foi omitido pelo artista Em Vila Rica Como inovação Ele apresenta a alegoria Com capacete militar A balança Simboliza a pesagem Dos atos E do julgamento preciso Sabedoria de quem sabe pesar Atos e obrigações O equilíbrio Simbolizado pela balança Indica retorno A unidade Fim da desordem A espada A espada é símbolo destruidor Da injustiça Força Mantenedora Da paz Fortaleza Colocada ao fundo Do edifício A direita É representada Por um homem forte Segurando a clava Símbolo da vitória Da alma humana Sobre suas fraquezas A alegoria Pode ser vista Como um castelo Fortificado Refúgio Interior E abrigo Temperança Situado À esquerda Nos fundos Do prédio Quase sempre Representada Como uma donzela Segurando dois copos Ou potes Em atitude De derramar O conteúdo De um Em outro Em Vila Rica O artista Idealizou Essa virtude Como uma criada Usando uma touca Típica De serviçal Um freio real Pendente Na mão esquerda E apenas Um copo Sobre a bandeja Sustentada Pela mão direita A temperança É a qualidade De quem é comedido Comedido Significando O domínio Do desejo A moderação A medida O freio É também Símbolo De controle Os vasos Significam A ação De discernir Certo Discernir Entre O prazer E a medida Certa Certa Certa